Fala, galera! Tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, em nome da Secretaria da Educação do Paraná. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Primeiramente, antes de nós começarmos a nossa aula sobre os povos originários americanos, Azteca 1, vai ter duas aulas especiais para isso, nós vamos trazer para vocês dois recados muito importantes. Primeiro, antigamente nós tínhamos no sistema do Classroom o primeiro link, que era da presença. Pois bem, ele não existe mais. Agora, a atividade é quem lhe dá a presença. Por isso que é fundamental você assistir às aulas, ou seja pela televisão, ou seja pelos links, assistam às aulas, é muito importante. Como também fazer atividade, porque é ela quem vai computar a presença da sua aula, na aula para o professor da disciplina. Próximo recado, poxa, você está utilizando o sistema da televisão, material impresso, vai ao colégio, pega toda aquela logística. Olha, nada impede que você possa, se tem condições, se pode, acessar o sistema, conhecer, poxa, a plataforma, todo um sistema muito bacana do Aula Paraná, para que você possa aos poucos, quem sabe até migrar. Mas não se preocupe, um não vai inibir o outro, você não vai perder a sua pontuação porque você entrou no sistema, se você estava no impresso. Uma experiência muito legal, poxa, vem para você conhecer esse mundo virtual do Aula Paraná. Combinado? Vamos lá? Vou apresentar para vocês nossos três objetivos, civilização, civilização azteca. É um conteúdo para o sexto ano, poxa vida, vamos falar de uma maneira até inédita para esse ano, normalmente eles estavam na carga horária dos sétimos anos e com mudanças que houve, toda a grade horária, a nível nacional, o Paraná já trouxe para esse ano, junto com os professores técnicos da sede, modificaram, junto conosco, essa mudança, da transição da civilização azteca para o sexto ano. Então a gente começa essa aula, entendendo um pouco as características da civilização azteca. Vamos reconhecer a civilização azteca também como um povo originário americano. É importante que nós tenhamos essa noção. Apontar a organização cultural, religiosa, política, dentro das suas especificidades da civilização azteca. Retomando, na aula passada, vocês viram os povos originários americanos, os maias, a sociedade, a religião, a política, viram que inclusive é uma civilização muito próxima, em que inclusive os aztecas se autodenominavam descendentes dos maias. Os maias não chegaram a desaparecer completamente, tiveram seu auge muito antes dos aztecas, mas depois, com o momento auge dos aztecas, século XIV, século XV, os maias já eram um grupo bem menor, uma civilização bem menor, localizado, próximo daquela região, que vocês vão estudar, na América Central, onde hoje é o México, inclusive. A gente sempre começa a nossa aula, poxa vida, fazendo uma problemática com o tema, e eu trago para vocês essa imagem, para nós discutirmos, mas, poxa vida, analisarmos juntos, bora lá, aperta o cinto, arregaçem as mangas, vamos junto comigo aí. Você saberia dizer do que se trata essa imagem? Vamos lá, analisem com calma. Eu vou dar uma dica. Eu vi uma outra fotografia, que acabei não trazendo, mas ela estava de pé com um senhor, um adulto, e o adulto não dava metade da pedra, então ela é realmente uma pedra muito grande, aproximadamente, próximo dos seus três metros de altura. Veja os detalhes no meio. Trouxe mais essa imagem, é ela mesma também. Como nós poderíamos descrevê-la? As suas decorações. Parece que até lembra alguma questão assim, meio que longitudinal, latitudinal, né? Lembra um pouco, né? A localização, mas não é bem isso, não. Mas ela lembraria alguma coisa assim, né? Também lembraria uma coisa como se fosse um relógio, né, galera? O que é aquele centro? O que ele quer dizer para nós ali? Parece um, não sei, parece uma imagem de um homem, de um animal? O que é aquilo? Pois bem, é a pedra do sol da civilização azteca, usada no calendário. Eu trouxe propositalmente, porque tem um famoso filme que vocês devem ter já ouvido falar, toda uma mística do fim do mundo, e essa pedra foi tema, inclusive, como diz o outro, né? Relacionado a essa coisa profética que iria acabar o mundo em 2012. Teve, inclusive, muita gente, como diz o outro, muito preocupada naquela época. Não haveria necessidade, se tivesse assistido a essa aula antes. Por que, professor? Porque, na verdade, o calendário azteca era um sistema cíclico, contava 52 anos, e a cada 52 anos ele simplesmente renovava. Não era de uma forma linear, como o nosso. Estamos a 2020 anos, segundo o calendário gregoriano, do nascimento de Jesus Cristo. Somente isso. E o calendário deles era sempre 52, fazendo ciclos. É só isso. Isso que aconteceu em 2012. E o pessoal ficou extremamente preocupado. Olha que bacana. Ela foi encontrada em 1790, na Catedral da Cidade do México, quando a igreja passava por reparos. Ela é uma escultura em pedra. Imagine o peso disso. E acredita-se que ela foi esculpida entre 1502 a 1521. Poxa vida, vale a pena. Coloquem na internet, deem mais uma pesquisadinha sobre essa história, próxima da Catedral da Cidade do México, da capital. Os caras estavam fazendo reparos na cidade e me encontram uma super achada que eu lojo. Você já imaginou essa cena? Mais ou menos semelhante a outros tantos achados, como nós já comentamos, né? Como aquela dos camponeses. Sempre a história dos camponeses furando o poço. Me encontra quem? Os famosos soldados de Terracota. Quem lembra? Qual que é a civilização? Muito bem. Ah, eu sei. Calma, vamos deixar essa para o final dos chineses. Muito bem. Vamos lá. Hoje vocês vão estudar localização. Vamos ter essa noção de origem também da civilização azteca. Império. E fechamos com a sociedade. Vai ter duas aulas. Não percam. Próxima aula. Religião também. E agricultura. Vamos lá. Apresentando para vocês aqui. O professor Robert trouxe para vocês um mapa. Os aztecas ou mexicas, um povo originário da América do Norte, chegaram ao Vale do México em 1325 e lá ergueram a cidade Tenochtitlán. Vamos caprichar um pouco na nossa língua que vocês vão sair daqui falando Nahuatl, que é a língua dos aztecas. Ou, como eles se autodenominavam, mexicas. Daí talvez inclusive a origem da palavra México. Eles estão na região que hoje inclusive é o México. Mas o que mais me pressiona, eu confesso a todos vocês, aonde eles fundaram a cidade Tenochtitlán. Eu coloquei aqui que elas estão próximas. Como diz o outro, fui até um pouco, peguei mais leve dizendo que era nas proximidades do lago Texcoco. Olha que bacana o nome do lago, hein? Uma região muito úmida. Não, não é proximidade não. É dentro do lago Texcoco. Isso aqui é o lago Texcoco. Aqui está a cidade de Tenochtitlán. Ela foi criada praticamente dentro. Praticamente dentro. Não é próximo do lago Texcoco. Como que seria você imaginar uma cidade criada, como diz o outro, há 500, 700 anos atrás? Dentro ou nas proximidades de um lago? Como seriam os desafios com as enchentes? Com a questão também da agricultura? Para você alimentar uma população que chegou a quase 200 mil pessoas dentro da cidade? Como que você vai fazer a alimentação com a agricultura nessa região extremamente úmida, pantanosa? Aí vem os desafios da nossa aula para nós estudarmos juntos. Olha lá, mais um destaque para ninguém ter dúvida. Aonde que a cidade foi desenvolvida. E agora a primeira atividade. Agora é com vocês. Vamos lá? Qual era a localização dos aztecas? Como era a região? Olha, seria bacana vocês descreverem um pouco sobre essa questão localização, geográfica mesmo. Nós estamos comentando da dificuldade mesmo de você desenvolver uma cidade adentro quase, de um lago. Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos juntos. Combinado? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto